Música Boa noite Gil, hoje é sexta-feira 21 de maio de 2021 e nós começamos agora mais uma edição do resumo da semana Região Oeste, uma parceria da Conectv e da TV8 que traz as principais notícias da região. O prefeito de São Roque, Gutuíça, entregou no último sábado 22 ônibus zero quilômetro que renovam 100% a frota do transporte coletivo municipal operado pela empresa Jundiá. Após o evento de entrega dos veículos ocorrido de forma virtual, o governante e uma pequena comitiva participaram de uma carreata que levou os ônibus para a região central e os bairros apresentando à população a frota que passará a ser usada na cidade. Os ônibus modelo Caio Apache VIP são veículos novos equipados com elevador para transporte de pessoas com deficiência, itens de segurança e iluminação LED, além de suspensão a ar, trazendo mais conforto e segurança aos passageiros. A entrega dos veículos zero quilômetro é o novo benefício de uma série de melhorias realizadas no transporte municipal, como o valor da passagem que caiu de R$ 4,00 para R$ 3,00, menos 25% no cartão de transporte e de R$ 4,20 para R$ 3,50, menos 16,66% no pagamento em dinheiro. O tempo de integração entre linhas aumentou e agora vai entre uma hora e meia e duas horas. Além disso, algumas linhas tiveram seus horários ampliados. A Secretaria Municipal de Assistência Social recebeu nesta quinta-feira 2.236 cestas básicas do projeto Tamo Junto, realizado pelo Banco Industrial do Brasil. A parceria foi articulada pela gestora do CRAS, Cristina Ciappone, juntamente com o coordenador do projeto, o senhor Milton Ritano. Durante cinco meses, as cestas básicas serão entregues para as famílias que estão em situação de pobreza e ou pobreza extrema, cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social. Ao todo, serão entregues 12.906 cestas básicas. Confira no vídeo. Meu nome é Cristina Ciappone. A convite do secretário, assumi a gestão do trabalho da Secretaria da Assistência Social e realizei uma parceria com o Banco Industrial do Brasil, através do coordenador do projeto Tamo Junto. Ele se chama Milton Ritano, um parceiro muito importante, que nos forneceu para a Secretaria uma quantidade de cestas que vai alimentar muitas famílias, que cresceu muito o número de necessidade durante a pandemia. Nós vamos receber, durante cinco meses, 2.236 cestas para famílias que estão cadastradas no Cade Único, nos oito CRAS que nós temos no município. Essas cestas serão direcionadas para famílias que têm perfil de pobreza e extrema pobreza. Então, durante cinco meses, estão garantidas essas cestas. Neste mês de maio, nós vamos ter um plus de 1.726 cestas a mais neste mês. Então, receberemos quase 4.000 cestas para alimentar a população. E ainda temos a possibilidade de prorrogar até o mês de dezembro. Agradecemos demais a parceria com o Milton Ritano, responsável pelo projeto, o Banco Industrial, porque, através dessas cestas, nós estamos garantindo os direitos dessas famílias, garantindo que essas famílias tenham um alimento em sua mesa. Então, nós só temos gratidão e esperamos fidelizar essa parceria para que possamos realizar mais ainda, para poder que essas famílias possam acessar os direitos que elas têm. Sou Cláudia Martins, assistente social e coordenadora da proteção social básica aqui em Taboão da Serra, a convite do secretário de assistência social Wagner XTEN. A gente está com uma grande parceria com o Banco Industrial do Brasil, articulado pela gestora do trabalho, a Cristina Cianponi, e nós vamos receber kits de alimento, as cestas básicas, para as famílias atendidas e referenciadas aos oito CRAS que nós temos aqui no município. Essas famílias foram levantadas através do Cadastro Único do Governo Federal, e a gente tem nesse cadastro famílias com perfil de situação de pobreza, extrema pobreza, algumas famílias que já foram contempladas pelo programa Bolsa Família, e famílias que ainda aguardam para ser contempladas por esse benefício. Importante dizer que o trabalho da assistência social, ela vem ao encontro de fortalecer a família para que ela possa acessar todos os seus direitos sociais. Estamos aqui na Secretaria de Assistência Social, que acabou de receber quase 4 mil cestas, e atenderão as famílias que estão em situação de pobreza, extrema pobreza. Nesse projeto, as cestas serão recebidas por cinco meses, porém de ser prorrogado por mais cinco meses. Em entrevista ao Diário da Região, o secretário da Habitação, Pedro Sotero, disse que a Prefeitura de Osasco pretende fazer mais de 10 mil entregas de título de posse entre áreas públicas e privadas, até o final da gestão de Rogério Lins. O secretário explicou que as áreas já estão mapeadas para regularização fundiárias e que o processo, em boa parte delas, depende de diversas obras públicas. Paralela à regularização fundiária, a Secretaria de Obras estuda com a Caixa Econômica Federal um programa de reformas e melhorias habitacionais com recursos do Casa Verde Amarela, que substituiu o Minha Casa Minha Vida. Com a pandemia do novo coronavírus, a construção de imóveis populares reduziu muito o seu ritmo porque o governo federal cortou 98% da verba destinada à redução do déficit habitacional no país. Mesmo assim, a Prefeitura de Osasco, segundo Sotero, vai tentar manter o compromisso de construir 3 mil moradias até o final da gestão do prefeito Rogério Lins. A Prefeitura de Osasco entregou nesta quinta-feira a reforma completa da MF Victor Brecheret no Jardim Baronesa. A escola atende quase 850 alunos da primeira à quarta série e do EJA, o ensino para jovens e adultos. A reforma inclui pintura interna e externa, troca de pisos e janelas, nova iluminação para os ambientes, manutenção elétrica e hidráulica e novo mobiliário. As melhorias contemplam as salas de aula, que receberam lousas digitais, cozinha, refeitório, pátio, banheiros, sala de informática, de professores, de coordenação, quadra poliesportiva e playground. Apesar de não ter previsão para a volta às aulas na rede municipal de ensino por conta da pandemia, a MF foi adaptada para o novo normal. Segundo a administração municipal, os ambientes receberam dispensers com álcool em gel, demarcações de distanciamento social no piso e cartazes informativos sobre a Covid. A Prefeitura de Carapicuíba iniciou nesta terça-feira a vacinação dos motoristas de ônibus e cobradores. Esse é mais um avanço na etapa de imunização dos grupos prioritários, um passo que contempla uma importante classe trabalhadora que vem atuando na linha de frente desde o início da pandemia. O negócio está feio aí fora, morrendo muita gente, morreu três colegas nossos, né? Da empresa, aí de fora, parente, que morre, né? É muito bom a gente tomar a vacina porque se prevenir, né? Tomar a vacina e Deus ajudar que acaba logo com esse vírus aí para que a gente passe a viver a nossa vida de antigamente, né? Chegar em casa, até hoje, né? Eu vou direto para uma lavanderia, direto a minha roupa, sapato lá e aí põe uma outra roupa para entrar para dentro para tomar um banho, né? E todos cuidados, lavar a mão, essas coisas que tem que fazer, né? Eu acho importante, né? Porque eu trabalho com o público, né? E nós transportamos pessoas, né? De vários bairros, de várias cidades e eu, estando imunizado, me sinto mais seguro também, né? Eu acho muito importante, né? Porque para a gente que trabalha com o transporte coletivo está exposto muito ao vírus, né? Então é importante prevenir. O atendimento daqui foi rápido e bom. Eu cheguei aqui 9 e 10, já fui atendido logo e já estou de saída. Sim, sim, muito bom, muito bom. Porque é uma coisa fácil, né? Mais fácil para a pessoa vir de carro, né? Atendimento rápido. Não, está bem organizado, o negócio está fluindo. Eu acabei de chegar, não demorei mais que 10 minutos, já fiz o cadastro, tomei a vacina e já estou indo embora. Foi muito rápido, né? O pessoal muito atencioso, atendeu a gente super bem e faz parabéns. Mas a gente que está na linha de frente não tem como. A qualquer momento, sem querer, você acaba contaminado, né? O recado que eu dou para os meus colegas de trabalho, tanto motoristas como os cobradores, venham tomar a vacina, porque nós somos linha de frente e linha de frente precisa estar imunizado. Pode vir que não dói. Para quem tem medo aí, pode deixar o medo de lado e vir ser feliz, porque aqui é tranquilo. O mês de maio é marcado pela luta antimanicomial, um movimento importante para a defesa de tratamentos justos e dignos para pessoas com problemas de saúde mental, que defende a valorização do fator humano e a importância da dignidade. A luta antimanicomial é um movimento exatamente para essa mudança de pensamento, para que essa pessoa com sofrimento psíquico saia do local de paciente e passe a ser ativo na sociedade. São pessoas que tinham seus direitos violados, então essas pessoas foram reconhecidas como pessoas de direito. E isso foi um avanço muito grande. A residência terapêutica, ela faz parte da rede de atenção psicossocial, que é uma rede de serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos, oferecendo a esses moradores um outro tipo de tratamento que não aqueles que eram oferecidos no hospital psiquiátrico, né? Então é acompanhamento em liberdade, fomentando a autonomia, fortalecimento da identidade deles. E esse trabalho, na verdade, esses objetivos não são destinados apenas aos moradores da residência terapêutica, mas a todos os usuários dos CAPs de Santana de Parnaíba. Um avanço muito grande para esses pacientes que tinham uma reclusão e um trabalho muito mais centrado na medicação e hospitalização, e hoje representa um trabalho de imensa proporção social para eles e de compreensão de que eles são importantes na sociedade e que são importantes para eles mesmos, né? E que eles têm um papel fundamental na vida da sociedade com um olhar diferenciado. Nós vamos ver agora o projeto Consultório na Rua, que desde o início da pandemia vem desenvolvendo ações de prevenção com pessoas em situação de rua. O projeto é tão especial que foi premiado. Vale a pena conhecer. Bom dia. Bom dia. Bom dia, obrigado. Eu agradeço o senhor e não deixo faltar essa oportunidade para ninguém. O projeto da distribuição dos kits, ele foi idealizado a partir da pandemia de Covid no ano de 2020. A ideia foi levar as informações e formas de prevenção que fossem acessíveis para as pessoas em situação de rua. Essa população é uma população muito vulnerável. E no contexto agora da pandemia, tivemos um trabalho que foi premiado, entendeu, com a distribuição. Eles mesmos confeccionavam alguns kits com água, sabão e máscaras que eram distribuídos para a população com essa vulnerabilidade. E com isso a gente teve toda uma educação também nesse sentido e com resultados muito bons, né, de não ter uma propagação maior da doença nessa população que realmente a questão de higiene é muito mais complicada. Os kits, eles são distribuídos continuamente, então desde o começo do ano passado até hoje a gente faz kits, eventualmente distribui na rua, conforme a necessidade de cada usuário. E é um trabalho que continua enquanto durar a pandemia e eu acho que é um cuidado também que é legal de passar da pandemia, né, higienização e tal. Eu acho que para a população de rua é importante que tenha esse cuidado. A gente não tem condições assim de ficar comprando os produtos de higiene, álcool, sabonete, essas coisas. E eles têm ajudado muito a gente. O prêmio Davi Capistrano nos incentiva a valorizar as políticas públicas de saúde e o SUS. Uma vez que o município de Barueri e a equipe são premiados, fortalece o trabalho do consultório na rua, que ao longo dos anos vem recebendo apoio e incentivo da Secretaria Municipal de Saúde, da Coordenação de Atenção Básica e da Diretoria de Saúde Mental para garantir o trabalho em rede e o acesso da população de rua aos serviços de saúde. Nós vemos nesse trabalho que foi publicado aqui no Congresso e que foi consolidado como um dos melhores trabalhos do Congresso, que tratou o pessoal em situação de rua, a população em situação de rua, mostrando que eles ficaram mais interessados no uso de máscara, no afastamento entre as pessoas, em isolamento maior, inclusive fazendo perguntas para aprender mais sobre a pandemia. E tivemos um resultado maravilhoso, porque diminuiu a quantidade, o número de pessoas com Covid e infectadas. Bom, enquanto diretora da Saúde Mental de Barueri, eu estou muito satisfeita em saber que as ações que estão sendo desenvolvidas estão sendo resolutivas, reconhecidas. Então, eu fico muito feliz e agradecida. Eu agradeço muito a equipe, o trabalho da equipe é muito bom, desde o começo aqui no município de Barueri. Os nossos encontros e atendimentos com a população de rua nos humanizam e nos fazem lembrar o quanto eles são sujeitos de direito e que merecem receber todo o acolhimento e cuidados em saúde. Por hoje é só. Se você quiser rever essa edição do Resumo da Semana Região Oeste, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Nós voltamos na próxima semana com mais notícias para vocês. Até mais!